Música O meu voluntariado começou junto com a minha avó. A minha avó já nos natais, a gente já ia nas creches, trazia sempre duas, três crianças para passar conosco o Natal. Depois, aí em São Caetano, começamos a fazer a assistência pré-natal. Aí eu ia com a minha mãe, que em São Caetano naquela época tinha favela ali na Santa Maria, Vila Gerte. Então a gente começava dando noções básicas de higiene. Tinha um posto só de pericultura em São Caetano, que chamava-se Posto de Pericultura, onde hoje ia a Pinacoteca ali no Bonifácio de Carvalho. E daí começou. Aí mamãe, junto com a dona Santina Moretti, que ela que foi a fundadora da Rede Feminina de Combate ao Câncer em São Caetano, começou a participar e a gente ainda era bem menina, tinha vinte e poucos anos na época, começamos a participar do voluntariado. E o voluntariado no mundo inteiro está tendo um peso muito grande e o que é importante também é o número de homens voluntários hoje aumentou bastante. Hoje a proporção é de 43% masculino e 57% de mulheres no mundo todo. E o Brasil está em terceiro lugar no trabalho voluntário. Hoje o perfil também do voluntário mudou muito. Nós tínhamos um voluntariado assistencialista. Você ajudava com isso, com uma cesta básica, não que hoje nós não façamos isso. Mas hoje nós estamos querendo que a pessoa use sua cidadania. Então o que a gente faz? Além de ajudar nas necessidades de momento, a gente está ensinando as pessoas a procurarem os seus direitos. E o perfil do voluntariado antigamente eram mulheres da sociedade, que tinham tempo disponível. Hoje não. O que nós vemos é muito interessante, que dentro das empresas, eles estão cultivando esse trabalho voluntário. Tanto que na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, hoje além do esporte, a nota acadêmica, tem a nota do voluntariado para ingressar na universidade. Para você ver o grau de importância do voluntariado no mundo todo. Os meus avós foram um dos primeiros a chegar aqui em São Caetano, com várias famílias italianas. Quando meu avô chegou aqui em São Caetano, era a sítio de São Caetano do Sul. E meu avô cresceu, nós crescemos junto aqui, nós estamos na sexta geração já aqui em São Caetano. E as famílias eram muito unidas de portugueses, espanhóis e italianos. E a gente começou a fazer o trabalho para a comunidade, mesmo quando o Hospital São Caetano foi erguido pelo trabalho da população de São Caetano. O Hospital Beneficência Portuguesa foi pela colônia portuguesa. Então, o trabalho foi nascendo porque a cultura europeia tem esse perfil de uma ajuda mútua. Então, isso faz parte da nossa família participar dos eventos da cidade. Porque eu acho que só assim a gente pega amor na cidade. Quando a gente participa, participa e sente o que está acontecendo nela. Eu, a minha formação é acadêmica, eu sou formada em administração de empresas, sou professora. Fiz a pós-graduação na GV no terceiro setor. Sou decoradora, que não tem muito a ver. Tenho vários outros cursos, estudo de piano, pintura. E depois, naquela época, neta de italiano, eu tinha que ser professora e tocar piano. Mas, infelizmente, na arte, eu não tive nenhum veio artístico. O máximo que eu podia ir era aprender a técnica. Mas quem não tem talento, eu não tenho talento para a arte. Embora adore, adoro música, pintura. Mas não é o forte do meu perfil, do meu caráter. Eu gostaria, mas eu não tenho essa sensibilidade. A mamãe, minha mãe, ela teve câncer de mama. Ela faleceu em 82, ela tinha 54 anos. E ela fazia prevenção para os outros e ela não fazia para ela. Porque, quem acha que porque a gente está nesse meio, aceita com muita facilidade, não é verdade. Minha mãe escondeu, nós ficamos sabendo, já não tinha mais condições de tratamento. Eu também tive câncer de mama. Foi em 94. E eu fazia prevenção. Fazia oito meses que eu tinha feito a prevenção. E eu fui fazer, porque como eu tinha um histórico familiar de câncer de mama, eu continuo, fui fazer antes de completar um ano. E quando eu percebi, e com todo o histórico que a gente conhece, que a gente anima as pessoas a fazerem o exame e tudo, quando vem para você, você tem três fases. Você nega, porque você acha que não é você, não é com você a doença. Depois você passa a ter a aceitação, para depois ter o tratamento. Todo paciente de câncer passa por esse processo. Então, a gente agora serve de referência. Mas o que se passa com o paciente, não importa se ele está engajado em uma instituição que trata de câncer. Você se comporta igualmente como um paciente comum. Meu tratamento foi até fácil, porque como eu tinha, foi detectado muito cedo, mas eu não preciso ir fazer quimioterapia na época, já faz 19 anos. Mas é um trauma que a gente fica mesmo e a gente tem que lutar por ele, contra ele, aliás. Porque cada vez que você vai ao médico, o filme passa todinho na sua cabeça. Então, por isso que é mais fácil para nós, que trabalhamos lá na rede, que tem várias mulheres que passaram por vários tipos de câncer, porque a gente entende perfeitamente como o paciente está se sentindo. Porque a gente já passou pela experiência. Então, para a gente é mais fácil passar e entender como esse paciente se comporta. Porque nós passamos, infelizmente, pela essa experiência. Não, eu não precisei fazer quimioterapia, fiz radioterapia. Depois eu fiz uma mastectomia unilateral. Depois eu fiz a reconstrução da mama. Que hoje são duas correntes que dirige na hora de fazer a cirurgia de mama. Quando eu tenho que fazer uma mastectomia, tem uma linha de médicos que concordam que já põem silicone. Outra linha que acham que é melhor tratar. Isso é um critério entre o médico e o paciente. Porque precisa ver como a paciente vai se sentir sem a mama ou com a mama. Como se vai ajudá-la no restabelecimento. Então, é um critério que é estreitamente ligado entre o paciente e o médico. Independente de que corrente que o médico segue. Entendeu? Eu acho que é importante o paciente se sentir confortável. Olha, tem a questão da estética que é muito importante. Porque para a mulher, a mama é uma referência de sexualidade, de feminilidade. Então, para ela é muito difícil aceitar isso. Principalmente, há anos atrás, como foi na época da minha mãe, há 30 anos atrás. Hoje, é uma questão muito aberta. Hoje, todo mundo fala sobre isso. Os homens falam sobre isso. As mulheres, então, não é uma coisa tão chocante como eram uns anos atrás. Hoje, todo mundo acha muito natural. Tirou a mama, vamos supor, porque independente da pessoa ter câncer de mama ou não, hoje se faz muita cirurgia de mama por causa de estética. Que aumenta o seio, diminui o seio. Então, tanto faz ela fazer isso por questão médica ou clínica e fazer por estética. Mas é muito difícil na época, há uns anos atrás. Mas hoje, já não mais, porque se a paciente, como eu disse anteriormente, quer fazer já a reconstrução imediata, ela pode ser feita. A família é 50% do tratamento. Primeiro, no caso da mulher, o marido. Nós temos várias pacientes que, quando descobre que tem câncer de mama ou quer retirar da mama, o marido vai embora. Parece um absurdo, mas vai. Então, nós temos várias pacientes com isso. E o marido que dá força para a mulher até esperar fazer a reconstrução, ou mesmo, imediatamente foi feita, mas ela até assimilar isso. Porque até o equilíbrio do corpo, por incrível que pareça, muda. Você tem uma tendência a jogar o corpo no lado que você foi feito a cirurgia. Porque é um desequilíbrio e a autopreservação. Então, parece que você, se curvando naquele lado, você vai se proteger. E a família ajuda muito, meus filhos me ajudaram muito. É difícil, não é fácil, é muito difícil. Mas eu acho que também, um pouquinho assim, da parte espiritual, um pouquinho não, no meu caso, bastante. Você tem uma crença. Eu falo sempre que não importa a religião. Você tem que ter um grau de espiritualidade na sua vida para tudo. E isso te ajuda bastante a te levantar, a ter forças para lutar. Como aconteceu com a minha filha há pouco tempo, faz seis, cinco anos, que ela teve linfoma de Hodgkin, uma doença gravíssima. E a gente, se você não se recupera, não trabalha tudo isso na sua cabeça, a tua imunidade, além de tudo, vai lá embaixo. O Brasil tem nas mãos uma oportunidade incrível de mostrar ao mundo como é possível virar potência econômica sem derrubar florestas. Sou Maria Paula, do Movimento Gota d'Água, e assinei a petição pela Lei do Desmatamento Zero. Mais da metade do Brasil ainda é mata. Floresta não impede desenvolvimento. É um patrimônio natural, de dimensões que só o Brasil tem. Meu nome é Maria Paula, sou atriz e também apoio a Lei do Desmatamento Zero. Eu assinei, e você? Web TV São Caetano, nossa cidade é o canal. A dor de um filho e você se sentir impotente para poder ajudar é uma coisa tremenda. A dor é maior, a escolha de caminhos para tratamento é mais difícil, porque você não consegue racionalizar aquilo. Você faz tudo com o coração. Então, é muito difícil, mas a gente tem que ir lutando, vai fazendo. Já faz cinco anos que ela está em tratamento, terminou o tratamento. Mas eu entendo, nós temos às vezes muitas pacientes, nós temos uma paciente que ela teve também linfoma de Hodgkin, e o neném dela já está com três anos, nós estamos tratando. A moça já aumenta a prateria alta. E tem tratamento sim, a gente tem que ser perseverante, mas se tratando de filhos é muito difícil. Você conviver com outras pessoas que têm o mesmo problema que você, é interessante porque você tem uma troca. Então, você acha que o que você está sentindo, o que está passando, é só você. Mas não é não. Aí você vai trocando a experiência, mesmo na alimentação, no seu comportamento, muda os seus valores, porque você começa a dar valor para as coisas muito mais importantes que estão próximas de você. Infelizmente, o ser humano é assim, só valoriza as coisas quando a gente passa por uma dificuldade, passa por uma diversidade. Então, você convivendo com as pessoas, e a gente vê também na rede que além da doença que é difícil, a dificuldade de tratamento, a dificuldade de remédios, a paciente de câncer de mama, ela não pode fazer nenhum exercício, nenhum peso, mas tem dois, três filhos, quatro filhos, ela tem que lavar a roupa, ela tem que fazer a comida para esses filhos. Então, é difícil, aí você acha que a sua vida até é mais fácil. E essa convivência, essa troca, e é uma troca de energia, é uma troca de experiência, é uma troca de sentimentos. Nós temos muitas voluntárias que foram nossas pacientes e passaram a ser voluntárias. E elas passam uma experiência maravilhosa para quem chega lá na acolhida da paciente. Eu estou presidente, porque a gente não é, a gente está presidente do estado de São Paulo. Foi o trabalho que a gente desenvolveu aqui na cidade. Nós fizemos várias modificações. Hoje, o perfil de uma rede de São Caetano não é o perfil de uma cidade de Barueri. Então, o que faz? À medida que a cidade vai modificando, a instituição tem que se modificar, tem que ser dinâmica, porque senão ela morre. Então, esse trabalho que nós fizemos aqui em São Caetano, eu fui sempre convidada para participar de outros trabalhos fora daqui da cidade. Então, isso levou que eu fui apontada pela presidente nacional para fazer a eleição aqui em São Caetano, que fazia oito anos que o São Paulo não tinha uma representante do estado de São Paulo, porque a última presidente, infelizmente, aconteceu várias coisas. A dona Carme ficou doente. Então, nós ficamos com vazio de oito anos sem representação. E o estado de São Paulo não pode ficar sem representação, porque aqui é tudo a referência do Brasil inteiro, é aqui. Os tratamentos de alta complexidade, os tratamentos mais avançados, é aqui em São Paulo que se encontra. E nós não tínhamos uma representação para falar sobre o estado de São Paulo no Congresso, no Congresso Nacional, as leis, que nem essa lei que foi feita, que saiu pelo SUS, que a partir de 40 anos a mulher tem direito para fazer a momografia. Isso foi um trabalho que nós fizemos de muitos anos. Essa lei de não fumar em recinto fechado, a primeira passeata que nós fizemos, que eu participei, tinha quatro pessoas. Eu, mais duas, e a doutora Anísia Maguxi, que é a melhor oncologista de pulmão da América Latina. E nós fomos na Avenida Paulista, nós quatro. Então, o trabalho foi se desenvolvendo, e aí nos apontaram, nós fizemos uma eleição direta, eu fui eleita, agora já fizemos uma eleição ontem, já foi eleita, embora eu tivesse a possibilidade de ter uma recandidatura, mais dois anos, eu acho que é muito bom mudar, porque muda a gestão, a maneira de a pessoa encontrar, agrega novas pessoas, porque cada um tem uma equipe de trabalho. E você vem com uma equipe nova, agrega que já está aqui. E um dos trabalhos que eu mais me orgulho de ter feito enquanto presidente foi agregar a todas as instituições que estavam dispersas. Então, a gente troca agora remédio Santo André com São Bernardo, São Caetano com Santo André, Diadema. Eu fundei a rede de Mauá, de Diadema. Estou fundando agora o Rio Grande da Serra e revitalizei várias do estado de São Paulo. Fechamos várias. Nós tivemos 25 instituições que juntamos documentação, que não correspondia com a proposta que ali eles colocavam. Passei para a dona Lu Alckmin, que tomasse as providências, que a nossa competência não é de fiscalização, mas essas instituições ainda estão por aí. Então, eu também tenho uma coisa para falar para todas as pessoas que nos ouvem, que quando você vai fazer alguma contribuição, cheque essa instituição. Cheque, porque não importa se é R$ 1, R$ 10, R$ 20 ou R$ 100 mil. Você tem o direito de saber aonde o seu dinheiro vai. Por quê? Porque às vezes a gente perde uma doação de uma instituição séria por uma instituição que não é séria. Infelizmente, muitas pessoas, o câncer é uma doença que provoca uma comoção e as pessoas têm uma tendência imediata de querer ajudar. Mas não tenham vergonha, não. Tenham direito de perguntar, de saber. Vão pesquisar pela internet quem é a instituição, o que ela faz, qual o trabalho, quem está à frente dessa instituição, porque hoje em dia, infelizmente, tudo nós temos que ter muito cuidado. E tem muitas pessoas que tiram do seu provento um dinheiro, ou uma lata de leite, ou uma lata de sustagem, para ajudar os pacientes. Não é justo que isso seja desviado. O voluntariado, além hoje de idoneidade, ele também tem que ter uma capacitação. Hoje, para você ser uma voluntária, você tem que fazer uma capacitação. Você tem que ser treinada para isso. Principalmente as voluntárias que trabalham dentro de hospitais, que elas têm regras. O Pérola Baito tem vários procedimentos que você aprende, principalmente os cantinhos da beleza que hoje tem nos hospitais, como nós fizemos no Heliópolis. Você tem procedimentos para poder tratar com aquele paciente. E tem que se capacitar, sim, porque você vai falar com o médico, que você é uma ponte entre o médico e o paciente. E hoje o que nós conseguimos também modificar é a postura do médico. Porque o médico-oncologista, infelizmente, principalmente se ele tivesse uma projeção nacional, era muito difícil o paciente falar com ele. Embora pudesse pagar consulta, tudo. Hoje, nós vimos em vários hospitais que o médico acompanha até a porta o paciente. Isso foram questões que nós estamos, o voluntariado que levanta, o voluntariado que exige que seja feita essas posturas. Nós tivemos um curso com a doutora Anísia Maguch, que ela fez, nós focamos só isso. Tinha até médicos da Argentina, Uruguai, nós focamos. E os alunos falam que essa preparação deveria ser feita na faculdade. que a colocação do médico... Porque, ah, é comum ter câncer de mama, é comum para todo mundo, mas quando chega na sua vez, você quer toda uma referência, você quer que o médico olhe para você como se você fosse o único. E essa postura nós estamos trabalhando muito para que seja mudada. Olha, a importância das instituições de combate ao câncer, nós temos no Brasil 24 estados que têm representação estadual. No estado de São Paulo, nós temos, dado pela FOSP, que a gente troca endereços e tal, e eles atualizam. A FOSP, que é o hemocentro de São Paulo, nós temos mais ou menos 275 instituições de combate ao câncer. Elas levam o nome de rede, de liga, associação. Isso não importa mais. O que importa é o trabalho que é desenvolvido. E nós, em São Paulo, aqui temos mais ou menos 28 mil voluntários. E eu, quando eu sou convidada para conversar, teve um congresso, um fórum de terceiro setor, o médico e o governamental, eu falo que, além de tudo, da acolhida para o paciente, do voluntariado, a economia que se faz de mão de obra é uma mão de obra capacitada e que não dá gasto nenhum. Pelo contrário, além do trabalho dela, ela coopera com remédios, com eventos, com tudo. Então, eu falo sempre que, quando um governante ajuda uma instituição, ele não está ajudando a instituição, a instituição que está ajudando o governo. Isso tem que deixar bem claro para as pessoas acharem, não, porque fizeram. Não, não fez nada. Nós que estamos colaborando, nós estamos fazendo, muitas vezes, papel do Estado. E isso é de suma importância, a economia. São Paulo tem 280, mais ou menos, instituições. Santa Catarina tem 60. Paraná tem 50. Rio Grande do Sul, 80. No Nordeste, tem uma só em cada cidade. Tem uma que é Minas Gerais. Rio de Janeiro, infelizmente, nós tínhamos seis, fecharam seis. Não tem uma rede, não tem uma instituição beneficente no Rio de Janeiro. Uma professora universitária tentou montar lá, ela não conseguiu revitalizar. Então, o serviço, o trabalho voluntário tem que estar ativo mesmo e tem que ter suporte da sociedade mesmo. E ela tem que ter credibilidade para que a comunidade possa ajudá-las. Ah, mas olha, eu acho que é prazeroso o trabalho voluntário pelo... não só a resposta que a população dá. Nós aqui em São Caetano somos bastante privilegiados com isso. Eu posso falar porque eu tenho viajado bastante para o interior e para o Nordeste, tudo. A resposta é rápida. Aqui, as escolas, nós fazemos campanha no primeiro semestre de gelatina e bolacha, em todas e mês. No segundo semestre, é sustagem e leite em pó. Nós temos uma resposta maravilhosa. Então, aqui em São Caetano, a gente gosta muito, eu sou meio suspeita que eu sou prata da casa, mas eu adoro a minha cidade, gosto mesmo. E o povo aqui, a sociedade, você vê que nós somos um município pequeno e nós temos muitas instituições, cada uma atua numa área bastante específica e uma procura ajudar a outra, eu acho muito importante. Eu continuo fazendo, eu tenho que fazer uma vez por ano o exame de prevenção e não vou dizer para vocês que é fácil, que toda vez que eu vou fazer, meu coração dispara, mas tem que fazer. E a gente fala que, eu tenho uma, a nossa diretora de comunicação, que ela trabalhou com a dona Carmen também, ela fala assim, quem procura, ache, quem acha, cura. Eu acho muito interessante isso, falar, mas eu não vou fazer exame. Não, se você, quanto mais rápido você achar, hoje tem mesmo. No guarda-chuva dos tipos de câncer, nós temos mais de 600 já. Então, a gente às vezes fala, mas o médico não acertou, mas para eles também é difícil. Eles têm uma linha de trabalho, depois tem os viés, porque cada um é um universo, cada um se descobre um tipo diferente. Então, a gente tem que ter paciência e ajudar também o médico, não ter pressa e não ter vergonha também de conversar, porque às vezes um papo com um amigo, coisa vai te abrir novos horizontes, num tratamento, porque eles tentam fazer um diagnóstico perfeito, mas às vezes não podem, eles não têm uma onipotência. eles têm que procurar e encontrar caminhos para o tratamento.